com Iago Almeida, porque a Prefeitura de Pouso Alegre inaugurou um novo local para concentrar a vacinação na cidade, Iago. Isso, é o centro de vacinação que já começou a funcionar nesta segunda-feira aqui em Pouso Alegre. Sendo assim, agora as vacinas que eram realizadas lá no posto da Coericultura, no centro, terão serviços de imunização transferidos para esse novo centro de vacinação anunciado pela Prefeitura no final da última semana. De acordo com o Executivo, o objetivo é atender melhor a população. O novo local fica na Avenida Doutor João Beraldo, no centro também de Pouso Alegre. Lá serão atendidos todos os públicos para todas as vacinas, inclusive vacinas contra a Covid-19 em crianças e adultos, como explica o Prefeito e a Secretária de Saúde de Pouso Alegre. Olá, pessoal. Hoje, 17 de junho de 2022. Eu estou aqui com a Silvia, nossa Secretária de Saúde, que tem uma notícia para dar para você, cidadão de Pouso Alegre. É isso aí, Dimas. Nós temos uma boa notícia para a nossa população. A partir de segunda-feira, dia 20, as vacinas que aconteciam no posto de Coericultura terão um novo endereço. nós estaremos com uma central de vacinação na Avenida Doutor João Beraldo, 567, bem ali no centro, próximo do ponto de ônibus, próximo do santuário, com todas as vacinas. O horário de funcionamento também será ininterrupto das 7h30 da manhã às 19h, propiciando aí para a população a possibilidade de qualquer vacina nesses horários. Então, não perca essa oportunidade, conheça esse novo ponto, leve seus filhos, você também, toda a família e vacina. É a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre trabalhando com você.